Multa milionária, time está devendo o Fla, Davi Luiz vai se aposentar e FIFA vai ter que pagar o Mengão. Fala rapaziada do BTB Esportes, no bem, uma boa tarde, me chamo Yuri Duque. Já estou preparado para mais um Giros Notícias do clube mais querido do Brasil. E é claro que eu estou falando do clube de regatas do Flamengo. Mas antes eu peço encarecidamente que você deixe seu like, o seu comentário, também o seu compartilhamento para que mais e mais torcedores do Mengão possam saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, temos um Giros te deixando 100% antenado e informado de tudo o que está acontecendo. Sem mais delongas, já apertou o botão do like, já fez o seu comentário, vamos ao nosso vídeo porque temos muito o que falar porque está sendo uma semana recheada de informações sobre o Mengão e amanhã tem confronto importante contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Galera, a primeira notícia do dia é multa milionária, exatamente. O Flamengo entrou em um acordo sobre a multa recisória do técnico Tite e vai ter que pagar um valor salgado em relação ao ex-treinador. Exatamente. Ele que estava se organizando com a diretoria do Flamengo para ver a possibilidade de um acordo mútuo entre a multa recisória, já que no contrato era previsto que o Flamengo estava obrigado a pagar até o final do contrato do técnico Tite, que se encerrava agora em dezembro, o valor do salário do treinador, ou seja, de outubro até dezembro, o Flamengo vai dever aí o Tite 4,8 milhões, inclusive com a multa recisória. Então é isso que você ouviu, 4,8 milhões que o Flamengo vai ter que pagar ao técnico Tite pelos serviços prestados por conta da demissão. A multa recisória é algo inevitável, é um direito do trabalhador e o problema é que o Tite tinha ali uma multa salgada em relação ao que o Flamengo poderia aplicar, ou seja, o Tite é um técnico que deixa um legado complicado para o Flamengo, muito abaixo do que se esperava em relação às metas anuais lá no início da temporada e ele ainda deixa esse problema aí de 4,8 milhões que o Flamengo vai ter que arcar por conta dessa multa recisória que terá que ser paga para o ex-treinador. Vale destacar que agora o Felipe Luiz vai se encaixando a esses moldes, inclusive venceu uma partida importante contra o Corinthians pela primeira semifinal da Copa do Brasil no estádio do Maracanã e já conquistou o coração do torcedor, que gostou bastante do trabalho do Filipinho, como está sendo apelidado para o restante aí de 2024 e também o início de 2025, já que ele é treinador do Flamengo e tem contrato até o final do ano que vem. Rapaziada, prosseguindo com os Júlios Notícias, time está devendo o Flamengo, exatamente. Adivinha de quem eu estou falando? Eu estou falando do Corinthians. A equipe ainda não pagou o valor da multa obrigatória que o Hugo Souza teria ali, que arcar para poder jogar. A diretoria conversou com o Flamengo sobre, realmente viu a possibilidade de fazer uma proposta de compra. O Flamengo alertou que no contrato existia uma cláusula que obrigava o Corinthians a fazer uma proposta apenas após o dia 10. E aí o caso do Coringão ali acabou se complicando em relação a essas datas. Porque na ideia do presidente Augusto Mello, ele ia fazer uma proposta ao Flamengo para a compra do Hugo Moura antes do pagamento dessa multa. Mas o Flamengo não é bobo nem nada e existe uma cláusula que só pode pagar depois do dia 10 de outubro, o que não havia ainda acontecido. Nós não chegamos no dia 10 e aí que estava o problema. O Augusto Mello foi obrigado a pagar 500 mil reais. Está sendo obrigado porque ainda não pagou. Esse dinheiro ainda não pagou nos cofres, ainda não caiu nos cofres do Flamengo. Inclusive trago a informação que até meio-dia e 15 do dia de hoje não houve ainda informação de que o Pits, a transferência foi realizada pelo Corinthians do valor de 500 mil reais. Vale lembrar que para o jogo de volta, caso o Coringão queira usar o jogador mais uma vez vai ter que pagar o Flamengo de novo. 500 mil reais, apesar de já chegar ali na data limite de compra. Mas existe toda uma negociação. Vai ter que saber se o Flamengo vai realmente querer vender o Hugo Souza. Se vai ser pago o valor ali para rompimento do contrato e negociação direta com o jogador. Vamos ver como é que vai funcionar todos esses trâmites em relação a que a diretoria corintiana está pensando, mas ainda não pagou o Hugo Souza. E vale destacar algo muito importante. O Corinthians só poderá enviar uma proposta de transferência para o Hugo Souza quando pagar essa pendência. Isso também está previsto em contrato. Enquanto não for pago a pendência dos 500 mil reais que o Corinthians está devendo ao Flamengo, não pode contar com o Hugo Souza para ali uma possível compra. Aí o tempo vai passando, o tempo limite de contrato, enfim. O Corinthians vai ter que correr atrás disso. E o Flamengo, é claro, fica esperando de braço cruzado. Porque era o valor que o Flamengo espera receber porque é algo de direito do Flamengo. Ou seja, é um absurdo o Corinthians ainda não ter pago esse valor. Que aí é baixo em relação ao que os clubes faturam hoje no Brasil. Mas existe essa demora, esse atraso. Na realidade também, até deixando um alerta para o presidente Rodolfo Landim, era para ter feito a liberação apenas depois do pagamento do Corinthians. E não ter permitido o Hugo Souza jogar e aguardar um acordo de cavaleiros. Algo que a galera sabe que é muito difícil de acontecer. Rapaziada, prosseguindo com o Giro de Notícias, Davi Luiz vai se aposentar. Exatamente, cara. Está existindo esse borburinho aí que talvez o Davi Luiz não vá se firmar para a temporada do ano que vem. Isso porque ele já entende, já compreende que chegou numa idade limite, fica próximo de ter lesões, ele não quer passar por esse período. Enfim, não é algo ainda concreto. Mas existe a possibilidade do Felipe Luiz estar pensando em uma aposentadoria. Perdão, o Davi Luiz estar pensando em uma aposentadoria. O que não é algo absurdo, se você for analisar quem está hoje no comando técnico do Flamengo. E já começa o borburinho e, é claro, as análises de todos os torcedores, observando que o Davi Luiz se tornou um auxiliar técnico para o Felipe Luiz. Exatamente. Ele fica ali o tempo inteiro enquanto está no banco. O Davi Luiz não é o zagueiro titular do Flamengo. Hoje a dupla é composta pelo Léo Ortiz e o Léo Pereira. Pelo menos é o que demonstrou o Felipe Luiz no último jogo contra o Corinthians. E ele fica ali ao lado do Felipe Luiz, auxiliando o tempo todo. Eu mudaria aqui, eu mudaria aqui, fazendo um papel de auxiliar. E a galera, é claro, não perde tempo. Já começou a mencionar que o Davi Luiz tinha que ser o auxiliar do Felipe Luiz, participando ativamente. Já pensou? Só que para isso, galera, vale destacar que é muito importante que o Davi Luiz faça o curso da CBF. Curso esse que acaba sendo ali obrigatório para depois, caso o Davi Luiz queira ser técnico realmente oficializado de algum lugar. Ele tem que ter esse curso. Porém, não é nenhum absurdo imaginar o Davi Luiz como auxiliar do Felipe Luiz. Até porque os jogadores já têm essa relação. E vale lembrar que são jogadores que já atuaram no Chelsea. Enfim, tem essa conexão na Europa. A seleção brasileira já se encontraram. Ou seja, antes de Flamengo, antes de qualquer coisa, Felipe Luiz e Davi Luiz já tinham esse contato intenso. E as coisas aconteceram rápido, assim, na vida do Felipe Luiz, né? Ele faz o curso da CBF, já se forma, recebe oportunidade no Flamengo no Sub-17, já recebe oportunidade no 20, é campeão intercontinental de clubes e depois já assume ali o profissional do Flamengo com um cargo muito importante para melhorar o âmbito do Flamengo na temporada de 2024, que por enquanto ainda está muito baixo no que se esperava dentro do planejamento anual do FLA. Galera, e o Davi Luiz, ele já tem, como eu falei, uma certidade avançada e ele já compreende que talvez ele não tenha mais espaço nessa zaga do Flamengo. Isso pode ser um fator ali no quesito mudança, até mesmo dele pensar em sair ali e se tornar um treinador. Enfim, a gente tem que entender se esse é realmente o desejo do jogador. Mas ele acaba tendo esse contato muito forte ali com o Felipe Luiz. Prosseguindo com o Giro de Notícias, FIFA vai pagar o Flamengo, ou melhor, FIFA vai pagar o salário do Pedro. Exatamente, rapaziada. Não vocês vão lembrar muito bem que o Pedro se lesionou durante a data FIFA de Curitiba. Eu, inclusive, estava lá cobrindo a seleção brasileira e fiz toda essa cobertura da lesão do Pedro. Ele teve uma LCA, o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador está fora e a previsão de retorno é apenas para junho do ano que vem. Ou seja, o jogador vai ficar fora basicamente um ano, mais do que um ano, porque já vai ter esse período de adaptação pós-lesão. Ou seja, é difícil esse retorno de LCA, esse retorno de lesão de ligamento. E é um Pedro que vai ficar fora, vai ter que se readaptar. E isso acaba trazendo um transtorno para o Flamengo, que não foi responsável pela lesão do jogador. Inclusive, eu estive em Curitiba. Eu posso até relatar para você como é que foi o lance. O Pedro vai dominar uma bola no alto e quando pisa, ele cai sozinho. A lesão, inclusive, foi assustadora. Os jogadores contam que era um treino normal. Ele foi fazer o domínio, virou ali, caiu. E já estava sofrendo ali com muitas dores. Ele, que no mesmo dia, foi encaminhado para o Hotel Bourbon, onde a seleção estava hospedada. E depois já foi mandado para o Rio de Janeiro para iniciar o tratamento com o Flamengo. E além desse papo que a gente está trazendo aqui, de que o Pedro, ele inicia o tratamento no Flamengo, que já gera um custo, que já gera um problema ao clube para gerir toda essa situação, que não foi uma lesão interna no Flamengo, não houve um problema no Flamengo e sim na seleção brasileira. A FIFA compreendeu todo ali o aparato e os pedidos do Flamengo e vai arcar com 60% dos direitos do salário do Pedro. Ou seja, a FIFA vai pagar 60% do valor do salário do Pedro e 40% ficaria para o clube de regatas do Flamengo. A situação real é que desses 40% que restaram, que ficaria ali responsável pelo Flamengo, eles estão negociando com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para arcar com esse valor. E o Flamengo ficaria aí esse período de basicamente um ano sem pagar o salário do Pedro, justamente por ter sido uma lesão que envolve a FIFA e a Confederação Brasileira de Futebol, já que o Pedro estava defendendo as cores da seleção brasileira e o Flamengo não tem nada a ver com isso. Infelizmente é uma fatalidade, a gente entende que aconteceu, mas é a hora de cada um assumir a sua responsabilidade e a FIFA vai arcar aí com esse salário de 60% do Pedro para poder ali ajudar, é claro, o Flamengo dentro dos cofres do clube, até mesmo para respirar de não ter que ficar pagando um jogador que recebe um alto salário e não está jogando por conta de uma lesão que não foi vestindo o manto rubro negro. Galera, vai chegando ao fim mais um Giro de Notícias aqui na tela do BTB Esportes, mas antes eu peço encarecidamente mais uma vez, deixe seu like, deixe seu comentário, seu compartilhamento. A gente tem uma meta de atingir ali a marca de 50 a 150 likes nesse vídeo de hoje. Então eu peço encarecidamente que você me ajude, compartilhe esse conteúdo, até porque a torcida do Flamengo é a maior do mundo e a gente não pode perder para ninguém, exatamente tem que ganhar de todo mundo, até mesmo nas visualizações, nas curtidas, nos comentários e também nos compartilhamentos. Galera, eu vou me despedindo de mais esse vídeo, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, eu me chamo Yuri Duque e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, um forte abraço, tchau, tchau!